É já há muito tempo uma das caras mais acarinhadas da televisão portuguesa e há 7 anos abraçou a nossa estação. Fátima Lopes entrou na TVI em 2011 e muitas são as emoções que têm pautado este percurso. E estamos aqui com a maravilhosa Fátima. Obrigada, Fátima, por falares connosco mais uma vez. Ah, é sempre um prazer. Sabes que eu gosto de te receber aqui na minha modesta casilha. Eu adoro vir visitar-te. Olha, nós no nosso programa estamos a recordar os 25 anos da TVI, como tu sabes. E tu já fazes parte de bastantes deles. A primeira pergunta que eu te quero fazer é se tu te lembras da data do primeiro dia que entraste na TVI. Lembro-me que foi no dia... Espera, espera, espera... Não, não me lembro. Já tinha sido anunciado que eu iria em setembro, mas eu não vim até setembro. Depois, no início de setembro, então pela primeira vez vim cá, entrei cheia de poupa e circunstância que eu nem estava habituada, uma câmera lá embaixo a seguir-me, não sei, eu assim... Ai, isto aqui é só importante. Mas isso depois eu já me lembro. Estreou esta tarde, agora é que conta o novo programa de Fátima Lopes na TVI. Que emoções é que te passavam pela cabeça quando entraste aqui pela primeira vez? Olha, eu tinha a cabeça há mil, não é? Quem me conhece bem, porque eu cheguei cá e passei na reunião do programa da tarde, onde estavam muitas pessoas que já tinham trabalhado comigo. E, portanto, foi assim uma forma também logo de ser recebida de forma mais quentinha, porque havia muita gente que trabalhava comigo. Quem me conhece bem diz que eu estava com um ar super assustado. A Carmela foi uma das pessoas que me disse isso, diz que eu estava com um ar muito assustado. É natural, quer dizer, eu vinha de uma casa que conhecia bem para uma casa que me era estranha. Fátima, faltam poucos minutos, muito nervosa. Estou, estou, estou nervosa, mas acho que isso é normal. Ainda tenho que checar ali alguns pormenores antes de entrar, porque este programa é todo ele feito de surpresa para quem cá está. E eu lembro-me que eu tinha o coração a mil, estava bastante nervosa, muito nervosa, a pensar como é que as pessoas me iriam receber. E quando o dia acabou, eu pensei, pronto, o primeiro dia já está, depois vem o segundo, o terceiro e um dia já não me vou lembrar. O maior desafio no teu percurso, até hoje? O maior desafio, manter a liderança do A Tarde é Sua. É o maior desafio. O programa é líder há sete anos. Conquistar a liderança dá trabalho, mas manter e justificar todos os dias porque é que nós estamos em primeiro lugar, esse é o maior desafio. Momento marcante da Tarde é Sua. Bom, se falar em termos pessoais, quando me fizeram algumas surpresas, nomeadamente quando conseguiram que o Luís, agora meu ex-marido, viesse ao programa, que era uma coisa que eu não esperava que acontecesse e que me emocionou muito, muito. E, portanto, que eu guardo aqui no meu coração. O que é que ainda te falta fazer na TV? Um mundo de coisas, Martinha. Eu sou uma sonhadora. Esquece. Eu sou uma sonhadora. Faltam-me fazer imensas coisas. Graças a Deus que eu sonho muito com os pés na terra e que não desisto dos meus sonhos. E mesmo quando se colocam muitos obstáculos à minha frente, eu não parto do princípio que são para eu parar. Parto do princípio que são para eu superar. E, portanto, bora lá arregaçar as mangas e aí vai ela. Há algum momento que te faça rir às gargalhadas quando te lembras dele? Olha, muito chegou, houve um agora que tu não te apercebeste. Se tivesses apercebido, João Patrício, que por acaso está ali daquele lado, que é o meu realizador, ouve lá, mata-me a sério, não aguento. João, é verdade. Vocês não sabem, mas o João é realizador e também, de vez em quando, vai ao meu ouvido. Salve seja, não é? Pronto. Não aguento. É a única pessoa que eu não aguento. As coisas que ele me diz ao ouvido, as piadas que ele me diz enquanto o programa está a decorrer, eu já aconteceu. Desmanchar-me e não conseguir retomar. Porque não que estarem só as lágrimas a correr, não era de emoção. Era mesmo porque não conseguia mais, não é? Isto é o meu ouvido enquanto o programa decorre. Às vezes eu vejo os operadores de câmara atrás dos filmfinders, todos a chorar a rir. E eu a tenho que manter a dignidade, sabe? Deus como. Enfim. Se tivesses que partilhar esta entrevista, que hashtag é que punhas? Felicidade. Felicidade. Primeiro porque eu gosto que me façam perguntas que me façam sentido. E depois porque gosto de ti também. Felicidade. Que maravilha. Está feito. Está feito. És a maior. Pronto. Obrigada. Beijinhos.